eu por via das dúvidas vou comprar todas as peças que eu tirei ali eu acho que não vai sair muito caro tô com 7 mil então dá vou ultrapassar esse cara aqui também tá mostrando vai tomar um salve da mãozinha merda fui pego fui pego no radar provavelmente não acredito é bem bem vou tentar não pagar muito legal não tô conseguindo vou ter que sair mesmo da mãozinha aí é chato em outra baleira e aí parça sem multa pra mim vai eu tô com pressa tô com pressa pega a minha multa pegou vou quanto que essa porra tá 10 mil você tá tirando né eu nem tenho dinheiro ou tenho vamos tentar ah não tenho dinheiro é isso vou ficar aí com a conta aí mano eu não posso nada depois eu trabalho para coisar isso daí agora vamos ter que ir tortão eu não entendo porque que a conta é tão pesada assim ou a conta não a eu não entendo porque que a multa é tão pesada a multa é de 10 mil reais pra que mano você tem que arrumar isso não é possível não é possível não é possível multa de velocidade podia ser uns mil assim seria de boa até ninja é raro pra caramba até no máximo assim uma multa de 3 mil mais 10 mil mano quem anda com 10 mil pontos será que dá pra passar olha que linha da tortão se fosse mil e setecentos ali eu pagava tava de boa daqui não posso perder e também não posso brincar com força só com ele que ela combina essa coisa aqui que ela faz aquilo lá que me matou na vez né ela balança perde a estabilidade tudo e já era vamos ver se vai tá aberto aí o cara por isso tá meio tá aqui opa pátia de estado mesmo mesmo aí tô sem cinco já o passei de cinto tudo e aí Ah pessoal, não é possível velho O carro quebrou E cadê os negócios aqui? Não apareceu Vamos save no jogo Pra ver se aparece Pera aí que eu vou pegar os negócios ali de novo Não vou fechar aqui dentro Quando eu salvo o bagulho Fecha aí E eu não consigo mais coisar Vou dar um save aqui pra ver se aparece Como é que eu vou arrumar Se não aparecer Meu Deus Será que é porque não é a peça que quebrou pessoal? Digam aí nos comentários Se eu tiver que tirar o motor do carro Vou ficar muito triste velho O carro vai voltar guinchado pra casa Bem, vamos torcer aí pro cara Tá aberto aí ainda E se for um bug Que não tem os itens Aparecer agora Agora é a hora de aparecer Ah, já coisou Já fechou E não tem item nenhum ali Pessoal Eu acho que eu trouxe o item errado Eu acho que quebrou Eu sei que peça que eu acho que quebrou Foi logo aquela peça que eu cortei Caramba, mano Bem Vamos lá guinchar nosso carro Quebrou pessoal Acabou o sonho aí De fazer o rali Pelo menos Essa semana, né? Tomara que na próxima De certo Caramba Eu tô até com filtro de óleo aí Vou fazer a troca de óleo Vou botar um filtro novo Caramba Pessoal Olha eu saindo Com filtro de óleo Deixa eu botar aqui Aqui o negócio Vou fazer um toninho diferente hoje Pessoal Vou aqui pelo... A terra Vou numa boa Vou numa boa Não tem porque tem pressa Já era mesmo Nosso rali Caramba Pessoal Eu vou tentar mudar Todo, todo o carro lá Pra ver se funciona Que não vai funcionar Eu acho que quebrou Nossa Eu não Não é o comando Não é o comando de válvula Quebrou Eu acho que é Eu vou ver lá o nome Quando eu chegar no carro Então eu não posso morrer Mais devagar Devagar aqui Pessoal Eu não quero morrer não Tô meio que lixo agora Pessoal Dá pra perceber aí A voz tá meio Mais baixa assim Calma a opção Pensei que ia descobrir fácil O do carro Mas não Não Se vocês souberem Pessoal Não esqueçam de deixar aí nos comentários Por favor Por favor Por favor Mano Eu não faço a mínima ideia Mano Eu tenho um palpite Do que pode ser Mas eu não faço a mínima ideia Do que é Pessoal Se não apareceu lá As peças Não essas peças Quebrou Provavelmente Quebrou Caraca Um ataque Provavelmente Quebrou outra parte Do carro Com o pé Até Vim por aqui Vim por aqui Tem mano Pena que é perigoso Fazendo ali De van Já que não tem carro Mais Caraca Parar ali Pra reabastecer Eu acho que eu nem paguei Tem mano Tem que pagar ele Deixa eu reabastecer Aqui minha vanzinha Eu não sei De que lado Que fica Ah Já sei Sim O carro Já era Tem multona Pra pagar Só multinha Eita Nois Que ridadura Vamos encher o tanque Aqui da Nossa vanzinha Ó a merda Beleza pessoal Tanque cheio Vou montar O carro aqui Pera ai Eu vou montar O carro aqui Pessoal Vou deixar ele assim Desmontado Que eu vou levar Pra casa Né mano Então Ué Nunca abri a porta Aqui Ah tá Ah tá Eu sei Pra Pegar aqui O negócio E clicar Aqui ó Aí Caraca Veio Acho que Acabou Uma de combustível Não Não Na real Porque Né Senão Ia aparecer Lá Caramba Pô Deixa encaixar Aí o negócio E olha Drias Inscreva Não Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Caramba, Parece que hoje não é meu dia de sorte nesse jogo. Ah, qual foi? E aí, olha a polícia de novo, né? Mudaram de lugar, né? Mudaram de lugar, né? Ah, olha a polícia de lugar. Eu tem que parar, né? E aí, olha a polícia de novo, né? O louca, essa polícia de novo, né? E aí, olha a polícia de novo. E aí, olha a polícia de novo. E aí, olha a polícia de novo. E aí, olha a polícia de novo, né? E aí, olha a polícia de novo. Eu, olha a polícia de novo, né? E aí, olha a polícia de novo, né? jeito nenhum. нымиジューシャルを teachers enf週間に2個入規していきます。 冷凍したり、炊いたり、火千秋も早い。 2分ferradに洗って terrainを焼いておくasters。 Caramba pessoal, olha o que me aconteceu Caramba, o que eu faço Capotou Não quer descapotar Não foi difícil Caramba pessoal Esse vídeo é o mais azarado Sem zoar Muito azar Muito azar mesmo Cara, eu preciso dar um jeito Vou empurrar pra frente Esse daqui Bem, o carro tá quase do jeito certo Nossa senhora É difícil demais Beleza O cintinho Fiz a curva com uma delicadeira Mas o cacapotou Não tem jeito Fiz a curva com uma Não tem jeito Ah, voltou Vamos embora Agora Pra casa E pessoal Esse vídeo é ficando muito longo Então esse vídeo é ficando por aqui Infelizmente Não tem jeito Produtivo esse Mas acontece Isso daqui é a vida de maior Pessoal Gostado Se gostaram Deixe o like Compartilhe com seus amigos Que é muito importante E pessoal Siga nas redes sociais do canal Que também é muito importante Facebook e Twitter Aí na descrição Até a próxima